artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências a serem lidas aqui pelo deputado Gustavo Santana. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana, para a leitura das correspondências recebidas. Solicitação de retomada da operação da aviação corretor limitada no atendimento aos municípios de Braúna. Reclamação sobre asfalto da BR-365, que liga a 153 ao município de Campina Verde, sobre o aterro da ponte do Rio Verde. Solicitação de pavimentação da estrada, que liga a São Francisco de Sales, a construção de ponte sobre o Rio Grande. Solicitação de verificação junto ao DETRAN, Minas Gerais, do motivo não acatamento de pedido de conversão de multa em advertência. Solicitação de liberação de recursos do Estado, para asfalçamentos do trecho que liga o município de Raposa, Amor Vermelho. Solicitação de instalação de internet fixa, no bairro Jardim Liberdade, em Belo Horizonte. Solicitação de pavimentação da estrada do distrito de Batatal. Solicitação de providências para melhorias do córrego Caquente, no bairro do Rosário, em Ouro Preto. Solicitação de informação sobre o motivo de não atendimento às linhas Francisco Badaró Araçuaí, Genipapo de Minas Araçuaí, e Minas Novas Araçuaí, pela empresa Rio Doce. Solicitação de liberação da estrada, que liga ao aeroporto da Zona da Mata. Solicitação de informação sobre a justificativa do alto valor da alíquota do IPVA em Minas Gerais. Ofício ao senhor Jorge Luiz Macedo Barso, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes e Rés, publicada no Diário Legislativo de 14 de novembro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.993, barra 2017. Ofício ao doutor Daniel Martins de Albuquerque, chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Anatel, publicada no Diário Legislativo de 28 de novembro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.021, barra 2017. Passa a palavra ao nosso presidente e deputado Fábio Scheren. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3449, de 2016, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção da frase de advertência, se beber, não dirija, vamos preservar a vida nos cardápios e panfletos de propaganda de bares, restaurantes, boatos, lanchonetes similares localizados no Estado e das outras providências. De relatoria dessa presidência, passo à leitura do relatório. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Prevenção e Combate de Usos ao Crack e outras drogas, e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do original. Já a Comissão de Prevenção e Combate de Usos ao Crack e de Outras Drogas opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo capítulo 12, item D do regimento interno. Fundamentação. De nossa parte, entendemos que a segurança e educação do trânsito, uma das competências dessa comissão, merece total atenção. Neste contexto, não há dúvidas sobre o nexo causal entre o consumo de bebidas alcoólicas e o aumento dos acidentes de trânsito. Consideramos que a proposição pode contribuir com uma mudança de comportamento do ponto de vista educativo. Corroboramos também o entendimento da comissão que nos precedeu de que é desnecessário, diante das novas tecnologias, a grafia de um número de telefone para solicitação de transporte. Reconhecemos, contudo, que, sem fiscalização efetiva da alcoolemia dos motoristas pelos órgãos de trânsito, políticas educativas, como aqui proposta, têm efeitos apenas residual. E, pelo exposto, opinamos pela aprovação do prédio de lei nº 3.449, barra 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Prevenção, Combate e Uso ao Crack e Outras Drogas. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em votação, em primeiramente, é o requerimento 9.270, barra 2017, que requer que seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, o pedido de providências para a implementação de radares da rodovia MG 455, na altura do quilômetro 37 e do quilômetro 43, no município de Andradas, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passo a palavra agora para o deputado Celíntio Sintrossel, para a leitura dos requerimentos, para posterior chamamento de votação por essa presidência. Requerimento 9.270, requer que seja encaminhado ao Departamento. Requerimento 9.271, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providência para a realização de recapiamento da rodovia MG 455, que liga os municípios de Andradas e Santa Rita de Caldas. Requerimento 9.272, o autor é o deputado Leonidio Bolsas. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 9.272, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, pedido de providências para a retomada das obras do anel rodoviário Rodovia Contorno do município de Andradas. O autor é o deputado Leonidio Bolsas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.273, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providências para a pavimentação das condições adequadas de manutenção, finalização e fiscalização do trecho da rodovia MG 050 entre os municípios de Passos e Itaú de Minas, sob concessão da AB Nascentes das Gerais, tendo em vista as frequentes acidentes ocorridos no local. O autor é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra agora, o deputado vice-presidente Anselmo José Domingos, para a leitura dos requerimentos. Requerimento 9.341, de 2017, em turno 1, de autoria deste deputado, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a liberação de recursos para o asfaltamento das vias urbanas do município de Arapuá. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.342, de 2017, em turno 1, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vista à liberação de recursos para o asfaltamento das vias urbanas do município de Bom Despacho. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.343, de 2017, em turno 1, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vista à liberação de recursos para o asfaltamento das vias urbanas do município de Santa Maria de Itabira. Qual que é a autoria, deputado? Anselmo José Domingos. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.344, de 2017, em turno 1, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vista à liberação de recursos para o asfaltamento das vias urbanas do município de Conselheiro Pena. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Fechado. Concluído, então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa. Vários requerimentos. E, com a palavra, para a leitura dos requerimentos, o deputado Gustavo Santana. Requerimento número 10.363, de 2017, da deputada Arlete Magalhães. A deputada requer que, nos termos do artigo 103, do Regimento Eterno encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja autorizada a empresa de transporte trans de Belo Horizonte, BH Trans, a realização de obra para implantação de redutores de velocidade na Avenida Américo Vespúcio em frente ao número 750 e número 865 da esquina de rua Henrique Diniz, do bairro Aparecida. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam quando se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.364, barra 2017, sentindo o senhor presidente da comissão de transporte e obra, deputado que subscreve, deputado Arlete Magalhães, que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, providência para autorizar a superintendência de desenvolvimento da capital e executar obras de implantação, de acessibilidade e implantação de escadaria. no quarteirão da rua Recife, entre as ruas professor Milton Laje, Leopoldina de Oliveira, no bairro Nova Esperança. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.365, barra 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para autorizar a superintendência de desenvolvimento da capital, Sudecap, a realização de obras de implantação de rede de escoamento de água pluvial na rua Matheus Leme, no bairro Hermelinda. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Da deputada Arlete Magalhães, o requerimento número 10.363, barra 2017, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja autorizada a empresa de transporte de trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, seja realizada a obra de implantação e retorno de velocidade na rua Castelo Alenquer, entre as ruas Castelo de Setubal e Castelo Amigo, no bairro Castelo. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.367, de 2017, da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para autorizar a superintendência e desenvolvimento da capital Sudecap e realizar obras de implantação da rampa de acessibilidade com guarda-corpo na rua Mariana Barceras, nº 7, bairro Aparecida. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.368, barra 2017, da deputada Arlete Magalhães, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a superintendência e desenvolvimento da capital a realizar obras de infraestrutura na rua Renato Nascimento, a rua Sigma, do bairro Alto Caixaras, para implantação de rede de esgoto local. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.369, barra 2017, da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência, que seja autorizada a superintendência e desenvolvimento da capital Sudecap a realizar obras de revitalização total da entrada do bairro Califórnia, localizada à rua João Avelino Pereira, na altura do quilômetro 530, primeira entrada do bairro sentido Ceasa. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E requerimento 10.370, barra 2017, da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência, seja autorizada a superintendência e desenvolvimento da capital Sudecap a realizar obras de recapeamento asfáltico na rua Santa Josefina, no bairro Aparecida. Não sei se pode. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Agradeço a leitura dos requerimentos pelo deputado Gustavo Santana. Passo a palavra agora ao deputado Selim do Sintro Cel. Requerimento 10.372, da deputada Arlete Magalhães, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para autorizar a empresa de transporte de trânsito BH Trans a realizar estudos técnicos visando a implantação de linhas de ônibus suplementar que façam itinerário entre o bairro Pedro II e a estação do metrô Vilarinho, em atendimento a toda a comunidade de Venda Nova. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Depois, nós vamos mandar um requerimento para Arlete, dizendo que ela mandou todos uma vez, não é, Selim? Também da deputada Arlete, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para autorizar a Superintendência de Desenvolvimento de Capital Sudecap realizar obras de revitalização na Praça João Balbino, localizada à rua Aristide Ferreira, com a rua Sabará, no bairro Colégio Batista. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Também da deputada Arlete Gomes, requer, nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a Superintendência de Desenvolvimento de Capital Sudecap realize projeto de cobertura de quadra da Associação Comunitária Senhor Bom Jesus, localizada na rua Vassoura, 452, bairro Senhor Bom Jesus. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento da deputada Arlete, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedir de providência para que autorize a Superintendência de Desenvolvimento de Capital Sudecap realizar obras de revitalização de duas quadras esportivas situada dentro do terreno municipal da rua Antônio Peixoto Guimarães, número 165, ao lado da Escola Estadual Professor Francisco Brant, bairro Caixara. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Mais uma vez, aprovado. Requerimento 10, 377, requer, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedir de providência para que autorize a empresa de transporte, de trânsito, BH Trans, a realizar obras de instalação de redutores de velocidade nas ruas Januária, Borges, 60, e José Rachel de Pinho, número 209, bairro Jardim Primavera, da deputada Arlete Magalhães. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por último, presidente, requerimento também da deputada Arlete Gomes Magalhães, 10, 378, que requer que seja encaminhada à Prefeitura pedir de providência para que autorize a empresa Transporte e Trans, BH Trans, a realizar obras de instalação de faixa de pedestre com piso elevado na rua Pedro Lessa, entre as ruas Conselheiro Mata e Euclides Andrades, do bairro Santo André. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço a leitura dos requerimentos pelo deputado Celinho do Sintrocel. E, com a palavra, agora, o vice-presidente da comissão, o deputado Anselmo José Domingos, para a leitura dos requerimentos. Requerimento 10.379, 2017, autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e pedido de providência para que autorize a BH Trans a realizar obras de instalação de retorno de velocidade na rua Gemiro Rodrigues Silva, no bairro Aparecida. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Em aprovado. Requerimento 10.380, 2017, autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e pedido de providência para autorizar a BH Trans a realizar obras de instalação de retorno de velocidade na rua Guararapos, esquina de rua Adélio Salomão, no bairro Novo Glória. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Em aprovado. Requerimento 10.381, 2017, autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obra de manutenção e reforma na quadra de esporte anexa ao Conjunto Habitacional Vice-Pressa 1, no bairro Califórnia. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Em aprovado. Requerimento 10.382, 2017, autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte e pedido de providência para que autorize a BH Trans a realizar obra para a implantação do redutor de velocidade na rua Gomes Pereira, 284, no bairro de Santa Inês. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais um requerimento à deputada Arlete Magalhães. Requerimento 10.383, 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP realizar obra para a abertura do quarteirão da rua Recife, entre as ruas Margarida, Praché de Torre e Jardim e Martins Alves, no bairro Nova Esperança. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.384, 2017, de autoria também da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obra de assaltamento na rua São Pascual, entre ruas Gustavo Múrgel e Manhul Mirim, no bairro Caixara. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.385, 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obra de recapeamento de asfalto na rua Linda Demas Tavares, no bairro Goiânia. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.386, 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obra de reforma e instalação de corrimão na escadaria situada na rua Ildeobrando Clark, no bairro Dom Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.387, de autoria da deputada Arlete Magalhães, solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obras de recapeamento na rua Todos os Santos, em toda a sua extensão, no bairro Alto Caissara. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.388, 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obras de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Valfrido de Gramon, no bairro Calipólia. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.389, 2017, de autoria da deputada Arlete Magalhães, que solicita seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que autorize a SUDECAP a realizar obras de recapeamento asfáltico na rua Felisberta Camarga, entre o anel rodoviário e a rua Cristina Maria de Assis, no bairro Califórnia. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.505, 2017, de autoria do deputado Carlos Soares, que solicita seja realizada a audiência pública desta comissão para debater a urgente necessidade de adaptação da via e a adoção de medidas de segurança para redução de acidentes na rodovia MG50, no trecho entre Passos e Itaú de Minas. Em votação e requerimentos, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Agradeço a leitura do deputado Anselmo José Domingos. Ainda temos aqui alguns requerimentos a serem aprovados por esta comissão. É o deputado Fabiano Tolentino. Ele requer que, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, para discutir o relatório da auditoria realizada pela Controlaria Geral do Estado no contrato de parceria público-privada entre as concessionárias nas sendas gerais e o governo do Estado, que apontou falhas e desvios nos atrasos das obras da MG050. Em votação e requerimentos, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E do deputado Fred Costa, que solicita que, nos termos do regimento interno dessa Casa, seja efetuado, no âmbito dessa comissão, a audiência pública para debater a respeito da volta dos voos nacionais no aeroporto da Pampulha. Em votação e requerimentos, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E, ainda, o requerimento do deputado Carlos Pimenta que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas no município de Januária para debater o asfaltamento da MGC 479, que liga Januária, Chapada, Gaúcha. Em votação e requerimentos, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. É aprovado. E, ainda, semelhante, aqui do deputado Fred Costa, a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater a respeito da volta dos voos nacionais do aeroporto da Pampulha. A outra era uma audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento de Assuntos Municipais. Essa é só no âmbito da comissão. Em votação e requerimentos, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. É aprovado. E, agora, para o recebimento e para a posterior apreciação dos seguintes requerimentos do deputado Geraldo Pimenta, solicitando audiência pública para debater a municipalização do trecho da rodovia MG20. Ainda, recebimento do deputado Fred Costa para debater, audiência pública para debater a respeito da expansão do metrô no município de Contagem. Ainda, do deputado Fred Costa, audiência pública para debater a respeito da expansão do metrô do município de Contagem. É aqui, a primeira no âmbito da comissão conjunta com assuntos municipais, e essa aqui, somente no âmbito da comissão. E, do deputado Gustavo Santana, que requer que seja efetuada audiência pública... Não. Que requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a via para telecomunicações em Belo Horizonte, pedido de providência para instalação de antena receptora de sinal de telefonia móvel e internet no município de Pocrane. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Senhor presidente. Pois não, com a palavra, o deputado Anselmo José Domingos. Eu queria aproveitar essa oportunidade, desejar, vamos dizer, o prefeito lá de Salto, presidente da Câmara, e espero que essa presença deles aqui, não é, deputado Gustavo, que atua e é forte deputado, representando aqui a região, seja para anunciar o início das obras lá de Jacinto, Salto da Divisa, e que, ao mesmo tempo, atende Santa Maria do Salto também. Então, espero que seja o motivo da nossa recepção aqui a vocês, que é uma obra sonhada, não só pela região, mas pelos mineiros que conhecem aquele trecho ali de rodovia. Mas eu queria falar também, senhor presidente, algumas notícias que têm saído ontem, hoje, da Prefeitura de Belo Horizonte, que querem, estão estudando algumas medidas para o anel rodoviário, entre as quais impedir o trânsito de caminhões no anel, em alguns horários, de algum formato. O anel rodoviário de Belo Horizonte, ele ficou numa situação mais complexa nos últimos tempos, porque um trecho dele é concedido, o outro trecho é administrado diretamente pelo DENIT. E o trecho concedido é administrado pela NTT, que tem uma empresa concessionária que é responsável pela manutenção e as obras daquele trecho, que é o trecho do Califórnia até o bairro Olhos d'Água. Esse trecho tem algumas peculiaridades. É onde acontece a maior parte dos acidentes com vítimas fatais, como tem sido visto ali no bairro Betânia, e que realmente exige uma atenção dos órgãos públicos, em geral, muito grande. Medidas importantes. O que pedimos para que os órgãos envolvidos ali tenham bastante atenção é que o transporte rodoviário do Brasil, que liga algumas regiões, passa pelo anel rodoviário. Então, o anel rodoviário não é simplesmente uma rodovia urbana em que a prefeitura possa definir o que fazer ali. Então, tomar muito cuidado em relação ao transporte que nós temos, que é feito no Brasil todo em relação àquilo ali. Eu me preocupo também, que, ao mesmo tempo que a prefeitura parece que vai fazer uma reunião amanhã, convidou a NTT via 040, mas o DENIT não participa. Acho importante que o DENIT participe de todas as discussões do anel rodoviário, especialmente neste momento que a via 040 apresentou à NTT a desistência da concessão do trecho Juiz de Fora, Brasília, que é de responsabilidade dela. Recebi, na semana passada, em meu gabinete, o Frederico, que é diretor, superintendente da via 040, e que foi lá expor a situação atual da concessão da via 040, neste trecho já falado, e que realmente eles manifestaram o interesse de desistir da concessão. Estão aguardando a anuência da NTT, que vai se manifestar em relação a essa manifestação deles. Eles vão sair da concessão mantendo os pedágios e a manutenção e os serviços que prestam na rodovia até que se faça outra licitação, que vai ser isso daqui a um ano, dois anos, esses tempos públicos que a gente conhece que sempre são bastante longos. Então, nós vamos ficar uma rodovia com mais dois anos sem obra nenhuma, apenas com manutenção. Então, acho que mesmo que o trecho do Anel, que vai ser discutido pela prefeitura, que é aquele que mais causa danos às vidas das pessoas, que é o trecho ali da Betânia, pertencente à NTT e administrado pela via 040, entendo que o DENIT deve participar. Inclusive porque eu já vi uma posição do DENIT de que o Anel Rodoviário é uma rodovia essencial para o transporte em Minas Gerais e o Brasil. Então, o DENIT vai ter uma posição que, para nós, é extremamente importante de não causar um transtorno no nosso transporte rodoviário. Então, peço bastante responsabilidade a esses entes. Segundo, eu gostaria de colocar que na visita que o Frederico fez ao meu gabinete, ele disse que iria fazer mais alguns outros gabinetes, decidimos realizar a audiência pública que já foi aprovada nessa comissão para discutir a situação da concessão da 040 e o que vai ficar responsável da via 040 realizar de manutenção após aprovada a desistência que a via 040 manifestou junto à NTT. Então, pouco adiantaria nós discutirmos isso agora, sendo que, no momento em que houver a anuência da NTT, ela pode determinar circunstâncias diferentes. Então, logo após essa anuência da NTT, nós agendamos a nossa audiência pública, que já está aprovada aqui neste momento. E, ao mesmo tempo, quero manifestar também que, a partir do momento em que houver essa anuência, eu entendo que nós, deputados estaduais, especialmente, que vivemos muito nesse trecho da 040, que sabe qual é o problema que nós temos, especialmente daqui de Belo Horizonte, indo em direção ao juiz de fora, é um trecho extremamente complicado, o trevo de moeda, bem aqui próximo, onde, inclusive, sou majoritário, que a gente depende da execução do trevo o mais rápido possível, nós entendemos que também vai estar na hora de propormos à NTT, se ela for continuar com a concessão para alguma outra empresa, que ela modifique o sistema que foi colocado inicialmente daquela concessão. Porque a concessão exigiu 10% de obras para que se iniciasse a cobrança do pedragem. Entretanto, não definiu o local das obras. Aí fizeram as obras exatamente no trecho que não precisava, que é lá no trecho de Brasília, onde o trânsito era mais ou menos razoável, apenas porque era mais fácil, do ponto de vista de licenciamento, realizar as obras naquele trecho. Nós entendemos que as obras têm que ser realizadas primeiro onde elas são mais necessárias. Então, ficarmos atentos para incluir na licitação da concessão a realização das obras que são prioritárias no trecho da 040, de Juiz de Fora até Brasília. Então, agradeço, presidente, a oportunidade de poder falar aqui sobre esses assuntos e pedir muito juízo à Prefeitura de Belo Horizonte, ao DENIT e à NTT. A gente percebe aí o acompanhamento, o desvelo do deputado Anselmo José Domingos, acompanhando essa questão já há muito tempo. Antes de passar a palavra ao deputado Gustavo Santana, queria agradecer e pedir desculpas por não ter mencionado anteriormente, a presença aqui nessa comissão, a honrosa presença do prefeito da cidade, do Oximane, prefeito da cidade de Salda Divisa, e ainda a presença do Leomar, conhecido por Dinha. Dinha. Aí eu olhei Dinha, presidente da Câmara Municipal. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Eu quero cumprimentar meus colegas aqui, deputado Anselmo, Celim, nosso presidente Fábio Xerém, mas agradecer a presença do meu querido amigo, companheiro político, Oximã, nosso prefeito, Salda Divisa, Dinho, nosso presidente da Câmara Municipal. Mas ainda, Anselmo, não é para anunciar, não, porque o governo soltou a tão sonhada licença ambiental, mas, atrás da licença, tinha várias condicionantes, onde o Deni está acabando de regularizar, acho que mais uns 15, 20 dias, as condicionantes, não põe para a gente anunciar a tão sonhada e terá a presença já confirmada do ministro em Salto da Divisa, em Almenara, para lançar esse sonho que é a Tanta Cidade. E como o nosso papel aqui sempre de cobrar vigiar, fiscalizar, mas também tem o papel nosso de agradecer. Então, quero agradecer a Vivo Telecomunicação pela instalação, que já está em obra, da tão sonhada também antena de celular na sede da cidade de Caraí. Está João Paulo, nosso amigo lá de Caraí, onde eu venho aqui registrar o meu agradecimento por ter atendido esse pleito que foi feito no início do ano através dessa comissão. Então, passa a palavra ao nosso presidente, Fábio Scheren. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinação.